Ela está sempre atualizada porque acredita que a arquitetura se renova a cada dia. Eu vou conversar com a arquiteta Silvia Bittelli. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, Ju, e você? Tudo ótimo. Silvia, você é arquiteta, urbanista, designer de interiores, desenvolve projetos residenciais, industriais, comerciais. O que você acha que é o segredo para um bom relacionamento entre o profissional e o cliente? Na verdade, a forma que eu atuo sempre é procurando entender o que o cliente deseja, o que realmente ele sonha, o que realmente ele espera. E como essa minha profissão, quando eu escolhi, era justamente em realizar sonhos, ajudar com que o cliente realizasse o sonho da vida dele, né? Então, a minha preocupação é chegar no sentimento mais profundo dele. Então, eu acho que é exatamente isso que é o segredo. É você não tentar se realizar no seu cliente, mas sim realizá-lo, né? Com a sua capacitação. E, inclusive, acho que, imagino que seja isso que você prioriza nos seus projetos. A vontade do cliente e não o seu gosto. Sem sombra de dúvida. É óbvio que a gente nunca deixa que o cliente cometa nenhum erro, né? A gente acaba sempre articulando, né? De uma forma que fique bom para o projeto, que fique bonito, que fique moderno, atualizado e que ele tenha prazer e orgulho em mostrar para as pessoas. E que tenha também, acho que, a sua marca, né? A sua forma de enxergar arquitetura, os artes interiores, a arte também, né? Sem dúvidas. Eu acho que hoje, realmente, após alguns 16 anos, as pessoas, quando realmente veem o meu projeto, elas já sabem. Ah, é projeto da Silvia. Como que você coloca a arte nos seus projetos? Porque eu sei que você tem a arte na sua vida, né? Fala um pouco disso, pra gente. Tenho. Eu, realmente, eu tenho, desde sempre, a arte é algo muito marcante na minha vida, desde criança. E, assim, eu levei até o conhecimento das minhas filhas e faço com que os meus clientes também tenham obras de arte e explico o quão isso é importante. E que também acaba fazendo o projeto, a casa... Valorizado. Valorizado e único, né? Sem sombra de dúvidas. E não tem lugar melhor pra gente falar disso do que aqui, né? Que a gente tá no acervo do Máscoa, coisa mais maravilhosa. A gente tá aqui sonhando as duas, né? Com certeza. E eu acho que é legal também você contar um pouco pra gente dessa última experiência que você teve em Nova York, com o Parti Pumbi, que também foi uma viagem cultural, né? Fala um pouco dela pra gente. Todas as viagens feitas pelo Parti agregam muito à nossa vida profissional. Sempre, desde a primeira que foi pra Milão e todas as outras, nós temos um curso que é dado. Que legal. E isso, então, a gente aprende muito. Você não está indo lá pra passear. Você está indo lá pra adquirir realmente muito e voltar com uma bagagem muito grande pra você falar pro seu cliente sobre aquilo que você aprendeu, sobre aquilo que você está indo lá. Você não está indo perder tempo. Você não está indo fazer compras, fazer passeios, fazer nada. Não, você está indo lá de fato aprender e olhar Nova York como foi a última com outros olhos. Além de nos fazer profissionais melhores, mais capacitadas. eu posso dizer que a cada viagem do Parti Clube, eu realmente não só adquiri conhecimento, conhecimentos importantes da minha vida profissional, como se eu tivesse feito um mini mestradinho, porque foram conhecimentos fundamentais sobre arquitetura. eu acho que o Parti Clube é ímpar. Não existe. É formidável. Muito bom mesmo. Silvio, conta, fala pra gente, pontua algum projeto que você queira destacar? Um xodózinho? Tem? Tem. Sempre tem, né? Tem. Não tem jeito. Na verdade, se eu disser que eu tenho um xodó, é mentira. Eu tenho alguns xodós. É, tenho alguns xodós. Mas assim, o projeto mais importante que eu fiz até hoje foi um projeto que, logo que eu terminei a faculdade, eu fui convidada pra fazer o restauro do Museu da Saúde Pública do estado de São Paulo. E esse projeto fez uma transformação na minha vida. E realmente, é onde eu aprendi a cuidar do projeto em detalhes. Assim, a menor coisa é importante, porque tudo é importante. O mínimo é o máximo. E a partir daí, que eu pude ver que eu não queria ser apenas arquiteta. Que eu queria ver a obra completa. Então, eu não queria trabalhar apenas com arquitetura, que a casa iria ficar pintada de amarela no final. Eu queria ver a obra total, plena. E acompanhar tudo. Exato. E aí, foi que eu deslanchei nessa segunda parte. E a partir disso, eu fiz uma outra obra que eu gosto muito de mencionar sempre. Que é a residência do cônsul da Bolívia, aqui em São Paulo. Exato. Então, essa também é um super xodó que eu tenho. E aí, tem outros clientes que todos acabam se tornando amigos. Todos são especiais, né? Todos são especiais, né? Cada projeto é o único deles. Exato, exato. Eu costumo dizer que os projetos de arquitetura são obras de arte. É verdade. Porque cada um é único. Sem dúvidas. Cada um tem as suas particularidades. Cada cliente é especial. Sem dúvidas, sem dúvidas. Muito embora eu tenha inúmeras residências na Riviera de São Lourenço, parece que cada apartamento que eu faço é uma praia diferente. Ah, que delícia, né? Ficam super diferentes, é verdade. E o melhor de tudo isso é ver o cliente satisfeito no final. Essa é a meta, esse é o objetivo, é a satisfação. E eu tenho certeza que os seus sempre saem muito satisfeitos. Felizmente. Felizmente. E pra gente finalizar, Silvia, a Silvia fora da arquitetura, existe isso? Existe, claro que existe. Você gosta de fazer no seu dia a dia? Eu gosto muito de teatro. Na verdade, eu sou uma pessoa muito tranquila. Então eu não gosto, obviamente, nada de academias. Isso eu não gosto absolutamente nada. A minha ginástica é pilates. Eu faço pilates. E no final de semana eu gosto de caminhar, eu gosto de pedalar, eu gosto de ir pra praia, eu gosto de teatro, eu gosto de cinema, eu gosto de um bom jantar. Enfim. Aproveitar a vida. Aproveitar a vida, com certeza. E curtir a família, né? Ótimo. Com certeza. Porque tudo isso acompanhado é bem mais gostoso, né? Muito, muito importante. Silvia, foi uma delícia. Obrigada. Com você nesse ambiente lindo no acervo aqui do Más. Porque a gente realmente está encantada, né? É verdade. Muito gostoso poder estar aqui com você. Obrigada. E a gente se vê mais vezes, com certeza, aqui no Arquiteias. Com certeza. Obrigada. Obrigada a você. Um abraço.